Depois de 12 anos, Cristiano Ronaldo voltou para o Manchester United. O retorno do português ao Old Trafford foi comemorado como um conto de fadas por muitos fãs do clube. Mas por pouco, o CR7 quase foi parar no maior rival da cidade, o Manchester City, se não fosse por uma ligação especial. O Radar Peleja de hoje explica como o lendário técnico do United foi crucial para a volta de Ronaldo. Bom, antes de eu te explicar essa história de telefonema, vou voltar um pouquinho no tempo. Eu já te disse aqui no Radar que ser treinado por Sir Alex Ferguson não era uma das tarefas mais fáceis do mundo. A sua obsessão por vencer e por colocar o futebol acima de tudo causou uma longa treta com o astro David Beckham no início dos anos 2000. A disputa de egos entre o treinador e o craque fizeram então o camisa 7 do Manchester United ser vendido para os galácticos do Real Madrid em junho de 2003. Ao abrir mão dessa maior estrela do time, o Ferguson estava à procura de um substituto à altura do backhand. Mas o que nem ele mesmo esperava era que a resposta vire em menos de dois meses, num amistoso. 6 de agosto de 2003. Inauguração do estádio José Alvalade, a nova arena do Sporting de Lisboa. O Manchester United tinha sido a equipe convidada para o jogo comemorativo, na reta final da pré-temporada. O clima era de festa e celebração para os donos da casa. E muitos torcedores do United nem queriam que o time participasse, porque a longa sequência de jogos preparatórios para a temporada 2003-2004 estava desgastando os jogadores. Tanto que, quando a bola rolou, a equipe fez uma partida apática e perdeu por 3x1 para o Sporting. Só que o desempenho ruim não aborreceu nem um pouco o treinador do United. Na verdade, o técnico não tirava os olhos do jovem camisa 28 do Sporting. Um garoto de 18 anos, muito veloz e habilidoso, chamado, claro, Cristiano Ronaldo. Ferguson já tinha ouvido falar do nome do português dois anos antes, por meio do auxiliar Jim Ryan. Mas enxergar ali o Cristiano Ronaldo ao vivo deixou o técnico tão impressionado que não quis esperar nem o intervalo do jogo para contratar o cara. Eu chamei o roupeiro e pedi que ele avisasse o CEO do clube, o Peter Canyon, que eu não deixaria em paz até contratar aquele garoto. Lembrou Ferguson no livro Liderança, publicado em 2016. No dia seguinte, Cristiano, sua família e o empresário Jorge Mendes voaram para Manchester para assinar o contrato com o novo clube. Ali começou a trajetória vitoriosa do CR7, sob o comando do Alex Ferguson. Os seis anos seguintes daquele encontro seriam marcados por muitos títulos ao United e ao próprio atleta. Três vezes campeão da Premier League, campeão da Champions e eleito o melhor do mundo em 2008. Sir Alex me ensinou muito e eu percebi que eu tenho o potencial de fazer gols, não só driblar e tocar. Eu comecei a pensar em ser jogador completo, sem nenhuma fraqueza, disse o Cristiano para a France Football em 2019. E o respeito era recíproco. Ex-companheiros de United dizem que a relação dos dois era especial. O meia Ryan Giggs garante que nos 24 anos que ele jogou pela equipe principal, o Cristiano foi um dos únicos jogadores que não fizeram o Alex Ferguson perder a cabeça. Eric Cantona, Brian Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Eles cumpriam o que lhes eram pedido em campo, disse o Giggs ao Ben Esports. O zagueiro Jonathan Spector, que jogou no time entre 2004 e 2006, disse que nunca viu o Ferguson gritando com o Cristiano Ronaldo. Não acredito que era um tratamento especial. Simplesmente sabia qual era a melhor forma de tirar o melhor dos seus jogadores, disse ele para o Daily Mail. Essa boa relação entre o técnico e o jogador se manteve mesmo depois que o português foi jogar no Real Madrid, em 2009, e que Ferguson se aposentou em 2014. Os dois nunca esconderam o carinho que eles mantinham um pelo outro em entrevistas e nas vezes que se reencontraram. Nesse vídeo da final da Eurocopa de 2016, em que a seleção portuguesa conquistou o título inédito, Ferguson fez questão de dar um abraço no Cristiano. Agora vamos voltar para 2021. Depois de três temporadas na Juventus, um Cristiano Ronaldo de 36 anos deu sinais de que queria deixar a Itália. O único grande time que parecia disposto a pagar pelo jogador era o Manchester City do Pepe Guardiola. Mas as negociações com o empresário Jorge Mendes esfriaram quando o time não quis envolver o brasileiro Gabriel Jesus na negociação. Enquanto isso, Cristiano recebia ligações de antigos companheiros. Hill Ferdinand, zagueirão do United por 12 anos, intimou o CR7 para saber que história era aquela de ir para o City. Mas a chamada mais importante seria a do próprio Alex Ferguson. De acordo com o jornal Manchester Evening News, Cristiano recebeu uma ligação do ex-técnico pouco antes do City desistir da negociação. Em seguida, depois da conversa, foi a vez do United oferecer uma proposta. Em questão de horas, estava acertada a volta do português para o Old Trafford. E lá, ele vai ser comandado por um velho conhecido, O. Solskjaer, atual técnico do United e ex-companheiro de time naquele histórico ano de 2003. E você, acha que essa passagem do Cristiano Ronaldo pelos Red Devils vai ser tão boa quanto a primeira? E o que será que o Ferguson falou para o português nessa ligação? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.